Olá, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o jogo Final Fantasy XIII, que foi lançado pela Square Enix em 2009. Esse é um jogo que é o 13º jogo principal da saga, dos títulos numerados, mas como existem várias expansões, spin-offs, essas coisas, ele não chega nem perto de ser o 13º jogo. O que é o principal, que além de ser o 13º jogo da saga principal, ele também buscou seu primeiro jogo de uma sub-franquia, podemos dizer assim, do Final Fantasy, chamado de Fábula Nova Cristales, que seria mais ou menos latim para História Nova dos Cristais, ou Fábula Nova dos Cristais. Esse elemento de Cristais é bastante importante na história em si de vários Final Fantasy, então a gente tem o cristal, por exemplo, da terra, do fogo, da água e do ar, no Final Fantasy original. E depois, em vários outros jogos, eles também tiveram como temas proteger determinados cristais, então os cristais de um determinado mundo, por aí vai. E aqui esse Fábula Nova Cristais, ele busca criar histórias novas, mitologias novas, relativas a esses elementos um pouco mais tradicionais. Embora aqui existe um certo elemento também que é, em parte, talvez mais ligado ao filme do Final Fantasy, e a certos elementos mais ligados à ficção, do que particularmente ficção científica, mais do que jogos de fantasia, propriamente falando. O jogo, em si, ele se passa num desses mundos de Final Fantasy, que é chamado de Cocoon. Ele é um mundo dual, com outro planeta chamado de Pulse, ou Grand Pulse, que são planetas que, a princípio, eles não têm muito contato uns com os outros, mas eles estiveram em guerra há 700 anos atrás. E, por conta disso, existe um sentimento muito forte contra Pulse, no caso, pelos habitantes e pelos governantes de Cocoon. O que aconteceu é que, durante essa guerra, chamada de guerra de transgressão, algumas armas do mundo de Pulse conseguiram perfurar o casco de Cocoon. E, por conta disso, quando existe contato de alguma coisa de Pulse com alguma coisa de Cocoon, Então, os governantes de Cocoon, eles organizam um purgo e mandam todas as coisas, todas as pessoas que tiveram contato com essa coisa que apareceu de Pulse no mundo, eles mandam para o planeta de Pulse. E é mais ou menos assim que a história começa. Primeiro, só para falar um pouquinho mais da ambientação, existe uma espécie, vamos dizer dessa forma, que é chamada de Falsy. Os Falsy, no caso, seriam essas entidades meio que, vou dizer mágicas, mas entidades poderosas, que a gente também vê em vários Final Fantasy, como os Aidon, Aeon, por exemplo, invocações de forma geral. E a gente pode dizer que são coisas mais ou menos parecidas nesse momento. E eles têm poderes imensos. Então, a própria capital, no caso do mundo de Cocoon, que é a cidade de Edda, na verdade, é uma cidade que é localizada em cima, no caso, de um desses Falsy. E esse Falsy, eles têm o poder de transformar alguns humanos normais em Lissy. Então, seria alguma coisa como um escolhido para realizar um determinado feito. Só que aqui, esse escolhido, se ele cumprir a missão, ele se transforma em cristal e pode descansar eternamente ou por um certo tempo. E, por outro lado, se ele não cumprir a missão, ele é transformado em um Cf. Que é, tipo, um monstro irracional. E a gente encontra vários desses monstros no decorrer da história. Mas, voltando então à história, a gente começa já sendo lançado na aventura. E depois, durante vários capítulos subsequentes, os personagens, eles acabam falando um pouquinho mais sobre eles e a gente é apresentado para alguns flashbacks que ilustram um pouquinho mais sobre o passado e as motivações de cada personagem. A gente começa com dois dos protagonistas, no caso, a Lightning e o Cess, que eles estão no mundo dos trens, que vão levar as pessoas da cidade de Boldun até o mundo de Pur... até o mundo de Pulse. O que aconteceu é que um vestígio do mundo de Pulse, ele apareceu do meio do nada nessa cidade de Boldun. E todo o mundo da cidade, no caso, ela está sendo transportada até o mundo de Pulse. E a Lightning e o Cess, né, são os personagens que a gente começa controlando, eles acabam causando, né, alguma confusão. O objetivo da Lightning, no momento, ela é resgatar a irmã dela, que é chamada de Sarah, que, de alguma forma ou de outra, ela sumiu. Um sumiço que está meio conectado, no caso, com esse vestígio do mundo de Pulse. E, pouco a pouco, né, o jogo também introduz a gente alguns dos outros personagens principais. Então, o Snow, que é o novo da Sarah, e também, né, o Hope e a Vanille, que também estavam, no caso, na cidade de Boldun, quando houve o contato, né, com esse vestígio do de Pulse. E, pouco a pouco, né, acontecem alguns confrontos, né, também entre as forças, né, do santuário, que seria a capital, o melhor fã da capital, não, o órgão que governa, né, o Cocoon, e os personagens, eles acabam encontrando a Sarah no vestígio, mas eles são transformados, né, pelo Falsi de Pulse, no caso, que é o vestígio, ou que habita o vestígio, e acaba transformando em Lissi, de Pulse. E, no caso, né, quando eles encontram a Sarah, ela fala que, pra eles protegerem o Cocoon, e ela é transformada em Cristal, que indica que ela completou o objetivo dela, né, o foco dela, como eles chamam no termo do jogo. E aqui eles não sabem, né, que como eles foram transformados em Lissi, no caso, de Pulse, se o objetivo deles é destruir Cocoon, que é o mundo que eles vieram, ou se jogam uma forma de até proteger Cocoon, como a Sarah, por exemplo, falou. E, pouco a pouco, né, o desenrolar da história vai explicando, né, não só as motivações, né, por trazer os personagens, um pouco mais do passado, apresentado em uma outra personagem também, né, a Fang, e mostram, né, um pouquinho mais também das motivações, né, no caso dos principais vilões, aqui, que eu também não vou entrar em muitos detalhes, porque, senão, acaba sofrendo um spoiler grande da história. Aqui, eu acho que o principal ponto é que esse é um jogo que ele foi bem recebido no Japão, mas ele não foi tão bem recebido assim no Ocidente. Particularmente, a minha opinião é que, de fato, ele não é um dos melhores jogos da franquia. Eu acho que em termos de sistema de combate, por exemplo, sistema de evolução de personagens, sistema de cristal, por exemplo, é uma forma bem legal, bem interessante de fazer as coisas, porque vários jogos de estilo desses JRPGs, muitas vezes você pode ficar assim, vai ficar 5 horas treinando em determinado lugar, e aí, depois disso, várias partes do jogo acabam ficando fáceis demais. Como é que você tem um sistema de cristal, que ele permite que você pegue algumas habilidades, mas ele limite um pouquinho o que você consegue evoluir, então, não tem muito como você fazer isso, ainda que você, de repente, deixe um pouquinho de pontos, né, pra quando esse cristal for liberado, depois você conseguir comprar a habilidade rápida. Ainda assim, pra você passar de algumas missões do jogo, você tem que tomar cuidado, não tem como você fazer level grind, né, como a gente chama, não tem como fazer antecipadamente. Ele lembra um pouquinho o sistema do Final Fantasy X, embora eu acho que o Final Fantasy X seja até um pouco melhor. Eu acho que em termos de combate o jogo é muito bom, eu acho que graficamente o jogo é muito bom, vários pontos, né, eu acho que a transição entre o que é filme e o que é jogo é feito muito bem, e em termos de gráfico, muitas vezes ele já chega a quase aparecer um jogo de Playstation 4, ele, na época, foi feito pra geração do Playstation 3. O que eu concordo, né, que de forma geral as pessoas veem esse jogo como um jogo não tão bom assim da franquia, é que a história, de vez em quando, ela parece muito complicada, né, as motivações dos personagens, especialmente dos vilões, é muito difícil de entender, só fica às vezes claro no final da história, e mesmo depois que fica claro o plano dos vilões, é uma coisa que parece não fazer muito sentido sobre... alguns pontos de vista. Os personagens também, de forma geral, eu particularmente acho que é um grupo meio... não carismático, vou dizer dessa forma, lembra a princípio também nesse ponto o grupo de heróis, no caso do Final Fantasy VIII, que também é um grupo que de forma geral eu não gosto muito, também é uma história que eu não gosto muito, embora eu também acho que o Final Fantasy VIII ele é melhor do que o XIII em vários pontos. Então, entre escolher, por exemplo, jogar esse e jogar um outro jogo da franquia, muito provavelmente eu escolheria jogar outro jogo da franquia, mas, ainda assim, né, para aqueles que já jogaram vários dos jogos, é interessante, em termos mitológicos, em termos de construção do mundo, eu acho que muita coisa é bem interessante, porque eu acho que a execução de alguns desses aspectos mais mitológicos para a construção da história do jogo em si poderia ser feita de uma forma melhor. Esse sistema de cristal, de combate da forma como foi feita, eu devo dizer que eu gostei. Eu não sei se eu considero uma evolução em relação ao do Final Fantasy XII, que já era mais alguma coisa um pouco mais tática, um pouco mais voltada para um RPG de... um RPG um pouco mais tático, né, do que é do mundo de balice, mas, ainda assim, eu acho que é um sistema bom, comparado com alguns sistemas, por exemplo, do Final Fantasy VII original, ou do Final Fantasy IX original, em que, às vezes, você pode fazer um level grinding muito grande, chegar em algumas partes que o jogo simplesmente não tem graça, mas em termos de combate, eu acho que é uma evolução. Mas, como eu falei, ele fica devendo em alguns pontos. Ainda assim, eu não acho que eu descartaria esse jogo falando que ele é ruim, propriamente falando. Eu apenas acho que, em comparação com alguns outros jogos que eu gosto mais, né, como o 9, por exemplo, o 12, que foi alguns dos que eu citei, ele não chega a ter o mesmo carisma. A história, eu acho que ela não evolui num ritmo tão bom, e é mais ou menos chato acompanhar, assim, os personagens. A solução também do conflito, eu acho bastante interessante, mas não é uma coisa que me agrada muito. E, jogando, né, a continuação dele, né, o Final Fantasy XIII II, eu acho que ela melhora um pouco, né, alguns dos elementos da história que são contados aqui nesse jogo. Particularmente, eu acho que eu gostei até um pouco mais da história do Final Fantasy XIII depois que eu joguei a continuação. Ainda assim, eu não sei se isso me faz aprovar, né, um pouco mais esse jogo, porque, em tese, deveria ser um jogo que você consome de forma isolada. Então, o Final Fantasy IV, por exemplo, eu não acho que a experiência dele seja melhorada por jogar a continuação. Ele é um jogo bom por si só. É a mesma coisa do Final Fantasy X, do Final Fantasy VII. O XIII, eu acho que, como o Final Fantasy XIII e II, ele dá uma melhorada. Mas eu tenho um certo pé atrás, né, em coisas desse sentido. Ainda assim, eu acho que, para aqueles que jogam outros jogos da franquia, é interessante, né, conhecer esse daqui também. Eu não me arrependo de ter jogado, apesar de não achar ele tão bom quanto os demais. Mas, com isso, então, ficamos por aqui. Obrigado.